Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão, catucadão Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão, catucadão Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade